Fala pessoal, tranquilo, beleza? Fernando Rodrigo aqui na área, novamente trazendo mais um vídeo para o canal, galera. Dessa vez vamos falar desse carinha aqui, galera. É o BM800, é um microfone condensador chinês que promete três coisas. Qualidade, desempenho e um ótimo preço, né, preço acessível. Esse microfone, galera, é o queridinho, assim, do YouTube, dos YouTubers, né? Pra quem, ainda mais quem tá começando, né? Você olhar, tem vários revistas, unbox, e chegou a minha vez de testar. É o primeiro que eu compro, né? E vamos lá, galera. Conhecia já esse microfone? Quem sabe o que você estava procurando, né? Fica até o final aí pra descobrir, beleza? Pessoal, queria avisar também vocês que o BM800, ele precisa de uma placa de som, né? E eu não tenho. Mas existem adaptadores como esse, que conseguem jogar energia, né, o suficiente pra ele funcionar. O que seria, por exemplo, um Phantom Power, né? Que ele joga, acho que 4 volts pro microfone, pra que os componentes internos do microfone consigam trabalhar de forma mais eficaz, 100%, né? Se eu ligar ele diretamente, o cabo, diretamente na placa de áudio do computador, ele já sai muito baixo. Ele precisa de uma carga de energia. Pouquinha, mas ele precisa. E eu vou usar esse adaptador aqui, galera. Eu não sei se vocês vão conseguir. Vou deixar uma foto aí, alguma coisa assim. Tá? E pra fim de comparativo de qualidade de som, galera, eu vou usar esse meu microfone chinesinho que eu tenho aqui já faz mais de um ano, um ano e meio no canal, talvez. Vou comparar com esse o BM800, né? Esse aqui, se eu não me engano, é 20, 25 reais. E o BM800 hoje se encontra, tem vários preços, né? Só ele você encontra 80 a 100 reais. Ele com aquele shock mount, né, e o cabo, você encontra entre 200 reais. E ele completa o shock mount, cabo, espuma, o abraço articulado, se encontra por 280. Então, tem vários preços diferentes, beleza, galera? Vamos para os testes. Fala, pessoal! Voltamos aí com os testes dos microfones. E pra iniciar, eu já tô com o áudio, né? A captura de áudio deste microfone aqui, o chinesinho. Certo? Esse é o som dele, sem tratamento nenhum. Ele também tá ligado naquela plaquinha de USB, né? A plaquinha de vídeo, de áudio, aliás, USB. Esse aqui, ele não necessita, né? Mas, de qualquer forma, ele dá uma melhorada, né? Eu vou tirar a espuma aqui pra vocês verem. Esse aqui é o áudio dele, sem a espuma, né? Vocês podem ver. O meu computador, ele não tem aterramento. Então, com certeza, vocês estão escutando algum ruído, daqueles som de chuvisco, de chuva, né? Vou botar aqui de novo a espuminha. Lembrando, né, galera? Não tem nenhum tratamento de áudio, nenhuma redução de ruído e tal. Vocês podem ver, ele tá de forma simples. Apenas conectei o microfone, tirei qualquer tipo de... Verifiquei, né, se tinha algum efeito. Não tem, galera. E esse é o som deste microfone, né? Agora a gente vai fazer o... Eu vou deixar o link do phone box que eu fiz desse microfone aqui. Ele me ajudou bastante, por um bom tempo. Né? E ele é um microfone... Não é pra voz, violão, banda, quem tem banda, essas coisas. Mas, pra uma gameplay simples, ele serve sim, galera. Não é um microfone ruim, não, beleza? Eu vou mudar agora pro BM800. Fala, pessoal. Voltamos aí com mais uns testes. Dessa vez a gente tá utilizando agora o BM800. Eu levei ele diretamente no computador, sem a nossa plaquinha aqui, milagrosa. Pra ver qual é a qualidade com e sem, né? Também não estou usando a espuma. Tá passando o carro, os produtos também. Eu quero ver se ele consegue captar, né, lá fora. Existe todo o ambiente. Certo? Esse é o... Eu tô falando aqui, mais ou menos, a um pau de distância agora, né? Eu vou colocar, ó, o barulho de carro. Vamos ver se aparece na edição. Agora vou colocar a espuma pra ver se esses barulhos retusam o som do outro. O ideal, galera, é vocês também não utilizar esse microfone segurando, né? Não pode dizer que eu tô usando um teletorio que eu tô ligado, porque eu não tenho nenhum barulho de colado. Então, esse é o som já com a espuma, né? Que é... Tira um pouco do ruído, né? P, P, B, 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 né? Pode ver o teste aí. Agora, galera, eu vou colocar ele diretamente na paca, ligar no computador, vou ver que ponta a qualidade dele pode melhorar ou não, né? Lembrando também que eu não tô usando nenhum tipo de filtro, nenhum tipo de, não sei se assim, de redução de ruído, certo? Tudo no básico. Deixa eu mostrar aqui pra vocês também, galera. Galera, agora é o BM800 ligado na placa de áudio, né? No computador. Esse é o som que a gente tem dele com a espuma, certo? E dá pra ver que dá uma diminuída bastante no ruído. Ele fica bem interessante. Eu gosto bastante do áudio dele, da captação de áudio de voz dele. E eu vou tirar a espuma aqui, galera, pra gente ver agora sem a espuma. Galera, esse é o som dele sem a espuma. Eu acho interessante. Os ruídos aparecem um pouco mais, mas nada que incomode. Pra pessoa, só se a pessoa tiver um headset bem bom mesmo, ou um fone de ouvido bem bom, que consegue entender, ouvir os ruídos. Fora isso, galera, acho que vale a pena adquirir ele, porque ele tem uma sensibilidade boa, um microfone bom, barato. O corpo dele é alumínio, galera. Ele é pesadinho, então dá uma sensação de firmeza, de segurança ao usar ele, assim, sabe? É bem interessante. Galera, no final do vídeo, eu vou deixar também uma sequência aí, com um vídeo com mais detalhes, né? Pra quem quer comprar, conhecer um pouco mais os detalhes dele. Certo? Se inscreva no canal, dá aquela ajuda pra gente aí, que a gente, que é canal pequeno, precisa. Fica com Deus, um grande abraço, se cuide, até mais. Fui! Fui! Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti